Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fluttershy, novamente no canal da Lily Heritage, e hoje eu vou decorar na minha casa. Então, vamos lá! Então, eu vou começar a decorar na minha casa. Bom, eu vou decorar o meu quarto, que é o meu preferido, né? Cadê a minha cama? Hum, isso daqui. Vou colocar alguma prateleira. Vou colocar essa aqui. Aqui. E aqui. Vou colocar essas malas. Ai, não consigo colocar as malas. Vou colocar as pateleiras aqui. Aqui. Ai, eu sabia que fofinho. Salsestinha. Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Salsestinha. Tá tão mal. Isso. Eu já vou. Volto. Desculpa. Ok. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.